Música Uma fiscalização efetuada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, juntamente com o PROCON, autuou dois dos principais shoppings de Manaus na tarde desta terça-feira, 10 de setembro. O primeiro shopping fiscalizado, Manauara, localizado na Avenida Mário Ipiranga, recebeu multa no valor de 50 mil reais por cobrar preço abusivo, segundo a diretora do PROCON Amazonas, Silvana Corrêa. É porque, na verdade, a lei municipal vem para trazer um benefício ao consumidor. Não vem trazer uma questão desfavorável ao consumidor. E esse aumento praticado por alguns estacionamentos está causando um constrangimento ao consumidor. Ou seja, a gente está passando a pagar mais do que pagava anteriormente. Então, essa prática não tem como justificar o aumento dos estacionamentos dessa forma. Isso é uma prática abusiva e não vai ser combatida pelo PROCON. De acordo com o vereador e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, Álvaro Campelo, o preço elevado caracterizava um desrespeito ao consumidor. Eles realmente não estão praticando, pelo menos nas três primeiras horas, o fracionamento. O certo seria que o preço cobrado pelas três horas, seis reais, e se o cliente permanece uma hora, ele pagaria dois reais. Então, eles não estão cumprindo isso. E, em razão desse sobrepreço de cinco para seis reais, o PROCON estadual entendeu que há um abuso, que há um desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, e o Manoara Shopping está sendo autuado. Nesse momento, vai ter um prazo de dez dias. Já no Amazonas Shopping, localizado na Avenida Djalma Batista, a lei do fracionamento não estava sendo cumprida. O centro de compras terá prazo de 48 horas para cumprir a lei. E, caso não obedeça, o órgão realizará estudos para aplicar uma multa ao estabelecimento.